Galera, olha que louco! Ele tá usando o poder do diamante! Nossa, que louco! Oi, Kevin Oss, tudo bom? Cara, olha isso, gente, olha isso, galera! Mano, ele tá com, literalmente, todos os poderes que tá usando do chamas, ali, você vê ele usando do chamas? Olha! Olha, eles voaram, usando o do Sictoid! Olha aqui, usando o do diamante! Nossa, galera, olha aqui, usando o chamas! E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, mas a cada 3 minutos iremos virar um desenho! Exatamente, galera, hoje vamos poder virar qualquer desenho que já passou na televisão, beleza? E, gente, eu tô meio ansioso, porque, olha só, eu não sei se vai estar o meu desenho preferido aqui, meujão! Cara, eu acho que o seu desenho preferido é igual o meu! Eu acho que o seu desenho é igual o meu, Doni! O meu é o Ben 10, qual que é o seu? O meu é o Ben 10 também, mano! Nossa, mano, eu sabia, galera! Olha só, atualmente, o meu desenho preferido, galera, tá sendo o Ben 10, até porque eu tô fazendo série de Ben 10, eu tô assistindo muito o Ben 10, beleza? Então, acabei gostando mais, então, por enquanto, o Ben 10 é o meu desenho favorito, beleza? E, meujão, olha só, a gente não sabe que desenho que a gente vai virar hoje! Aí que tá, moço! Essa é a questão! Será que a gente vai virar Ben 10? É tudo surpresa! Vai saber! Nossa, se eu virar Ben 10, eu vou gostar, eu vou ficar feliz! É, meujão, vamos esperar, vamos esperar, vamos ver o que vai vir, né? Mas, olha só, galera, como todo começo aqui de vídeo de 3 minutos, né? A gente precisa meio que dar uma equipada, porque a gente não sabe que desenho que a gente vai ser. Vai que a gente é um desenho que, tipo assim, é um desenho que não tem tanta força, que não consegue se proteger, né, meujão? Faz sentido, né, Doni? Tem alguns desenhos que, tipo, os personagens são meio fracos, né? Não é muito poderosos. Aí, se aparece algum vilão nos desenhos aqui, né? Já dá um problema. Aham, aham, exatamente isso, galera. Então, vamos fazer o seguinte, ó, já vou fazer aqui logo uma espada de madeira, porque, galera, não importa o material, né? Importa o jeito de usar, é tudo técnica, entendeu? Essa espada de madeira que eu posso matar o Ender Dragon com ela. Brincadeira. É, porque, gente, é... Ô, Routori, você tá, você tá, acho que você tá exagerando um pouquinho, amigo. É, filho, eu acho que eu tô exagerando até que muito da vida, né? Olha só, meujão, a gente... Eita, poxa, aquilo lá... É uma vila aqui, meujão, aqui atrás, aqui. Vem pra cá. Uhul, eu ia pegar umas pedras aqui pra fazer uma espadinha de pedra pra gente, calma aí só. Ó, beleza, pega e acelera os passos, porque tem uma vila aqui pra trás. Olha só, galera, daqui a pouco a gente já vai tá transformando no próximo, na verdade, no primeiro, né? No primeiro desenho, cara, qual será que vai ser? Eu tô com frio na barriga, eu tô ansioso. Ô, Routori, eu quero saber logo que desenho que é esse, moço. Vamos acelerar aí o tempo aí, vamos acelerar o tempo. Exatamente, galera, olha só. Ó, daqui a pouco, faltam 30 segundos, meujão, eu tô aproveitando, tô fazendo o quê? Tô pegando trigo, né, pra caso a gente passe fome. Eu já tenho aqui um pãozinho na mão. Ó, tá vendo? Ó, por que que eu fiz a espada de madeira aqui, tá vendo? Ó, ajudou nós agora. Mas, enfim, galera, ó, vamos lá. Chegou o momento da transformação do primeiro desenho. Então, 3, 2, 1... Que joça que é isso daqui na minha mão, meujão? Ó, Tony, chegou uns itens diferentes aqui pra mim. É... O que que foi, moço? Que roupa que é essa? Como assim? Nossa senhora, peraí, peraí, agora eu entendi tudo. Esse oclinho, essa jaqueta vermelha, isso daqui só pode ser o mutante... Mutante Rex, o que que é isso daí mesmo? Caraca, mano, a gente virou o desenho do Mutante Rex. Nossa, eu não acredito. Ô, Tony, o que que é isso aqui na minha mão? Cara, isso daí é meio que o braço do Mutante Rex. Olha só, eu vou explicar, galera. Pra quem não conhece o Mutante Rex, é isso daí que tá aparecendo na tela. Era basicamente um garoto muito descolado, que ele tinha umas mãos robô, né? Ele tinha umas mãos robôs que ele podia, tipo, fazer soco gigante, poder também fazer armas com a própria mão. Então, basicamente, ele era metade humano e metade robô, né, meujão? Ele era tipo um, como que eu posso dizer, ele tinha umas partículas diferentes lá que deu errado e que ele era o único que conseguia absorver ela. Os outros pessoas que absorviam viravam monstro, não era? Olha, que da hora. E eu sei que tinha um vilão lá que queria pegar ele por tudo que quer nesse mundo aqui só pra pegar essas partículas dele, não era? É, ué, é porque essa partícula dele, ô, Tony, é um negócio meio que muito importante lá no mundo dele, porque só ele conseguia controlar. Exatamente, galera. Agora vocês vão ver o porquê que os vilões queriam pegar essas partículas dele, porque, galera, ele era o único que possuía isso, galera. Ele conseguia fazer o braço dele se transformar em uma espada gigantesca, mano. Olha isso aqui, meujão. Ô, Doria, ô, Doria, olha isso aqui, olha isso aqui que da hora. Mano, que louco, velho, que louco. Tá, pera aí, vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei aqui que tem bastante coisa. Primeiro de tudo, temos isso aqui, vermelho, verde, azul, e também temos o canhão dele, né? Temos, ó, temos a espada, que é gigantesca, muito louca, e temos um canhão de mão, galera. A mão dele vira um canhão. Calma aí, calma aí. Funciona? Calma aí, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se funciona. Deixa eu ver. O pior é que eu vi você morrendo, moço. Eu vi você morrendo aqui, feio. Ô, Doria, você me explodiu, Doria. Óbvio que você veio morrendo. Olha, galera, sorte minha que eu vim aqui pra essa vila e também peguei feno, né, pra gente fazer um pãozinho aqui, porque, olha só, além de eu ser um herói, galera, além de eu ser esse cara todo poderoso aqui, eu ainda passo fome, né? Eu ainda tenho uma fominha, né? E eu tô precisando comer agora. Ô, Doria, eu acho que tá faltando aqui aquela transformação da moto, sabe? Aquele que ele virava uma moto. É, galera, pra vocês terem noção, velho, ele fazia as partículas e eles se transformarem em moto, velho, né? Na verdade, ele tinha muito mais coisa. É que nesse mod aqui, galera, como é um mod, né? Ele, basicamente, ele só tem o canhão de mão e também essa espada, né? É que, tipo, é como se fosse uma beta aqui ainda, né? Ainda não é a versão definitiva, nem nada. Exatamente. Pode chegar, o cara pode tá fazendo um negócio bem mais da hora. Mas é aí que tá, meu João. Eu vou falar um negócio que eu acho que você já sabe, né? Já tá dando o nosso tempo, já tem que falar rápido. Ó, seguinte, meu João. Essas daqui são nanites. Eu acho que é, como que é o nome? É os nanites. É nanites, exatamente. É meio que os poderes lá se chamam nanites. Exatamente, exatamente, galera. Isso daqui é injetado no corpo dele e ele consegue meio que absorver e mudar, como que eu posso dizer, o poder da arma. Quer ver, ó? Dá só uma olhada, galera. As armas dele aqui, vocês já tão vendo que tá laranja e tudo mais. Agora, eu vou usar o nanite beta. Vamos ver. Olha só, meu João. Dá uma olhada. Mano, caraca, tô verdão, Lulão. Tô verdão. E, exatamente, parece que esse nanite aqui não lembra a fusão do Ben 10, mano, com ele. Ah, ô Doni, ô Doni. Eu não quero falar nada, mas você acredita que tem um desenho do Mutante Rex que o Ben 10 entra no mundo dele? Exatamente por isso, galera. Olha só, parece que isso daqui foi o Ultra T que entrou aqui dentro. Na verdade, o Ultra T não, o Upgrade, né? O Upgrade entrou aqui dentro e, basicamente, meio que deu um Upgrade, né? Uma atualizada e olha como ficou, velho. Eu acho que esse aqui é o do Ben 10. Eu não sei, velho. Eu não sei ainda. Eu também não sei ainda. Eu acho que não é. É porque, L, tá vendo o Omnitrix aqui do lado? Tá vendo o Omnitrix ali do lado, L? Parece o Omnitrix, não parece? Ali em cima, ó. Calma aí, é verdade. Parece mesmo. É, então, ó. Agora, deixa eu usar aqui o Alpha. Vamos ver o... Olha aqui, meu Jão. Como que ele fica do mal? Caraca. Não, esse aí fica vermelhão malvado aqui pro passeiro. Vamos ver se o... Vamos ver se o canhão dele muda. Ai, eu não tô conseguindo tirar o canhão dele, velho. Ai, eu acho que ele não tá funcionando. O Doni, você acha que tá acabando isso? É, eu tô fazendo alguma engenhoca, né? Vamos ver o próximo aqui, que é o Omega. Vamos ver se... Ai, fica azulzão. Ai, que louco. Esse azulzão aqui, eu gostei, hein? Esse aqui é Balen. Esse aqui é Balen, moço. Esse aqui é Balen. Olha, galera, mas basicamente é isso. Deixa eu já dar umas porradas no meu jogo pra aprender aqui, ó. Doni, pra quê? Pra que essa agressividade aí, moço? Mano, que coisa mais louca da cabeça, né? Mas é o seguinte, galera. Vamos esperar daqui a pouco, porque já deu nosso tempo já. E já a gente vai transformar em um próximo herói. É, esse daqui. Esse desenho aqui, eu acho que, meu João, a gente vai saber de letra, né? Ô, Doni, esse aqui, meu parceiro, a gente já tirou de letra aqui já, Doni. Cara, até mudou aqui a minha skin, galera. Olha só. Já vim aqui com a roupa de quem? De Ben 10. Na verdade, não. Ben 10, não. De Doni 10. Galera, olha que louco. Estamos com o Omnitrix. Eu quero muito ver qual alien que tem nesse Omnitrix aqui, ó. Aparentemente, ele parece o Omnitrix do clássico, né? Então, ele vai ter os aliens do clássico, beleza? Deixa eu limpar aqui minha hotbar. E vamos lá, galera, ó. Deixa eu clicar aqui pra escolher o meu alien. Eu preciso clicar pra... Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, olha ali. Nossa, aparece ali, meu João. Quer ver, ó? Tô vendo? Aparece perfeitinho. Que bonito. Besta. Temos o Quatro Braços, galera, ali. O Quatro Braços. O Masa Cinzenta. XLR8. Ultra T. Diamante. Aquático. Insectoide. Fantasmático. Bala de canhão. Chamas. Então, os aliens são muito da hora, Dona 1. Cara, ó. Vamos fazer o seguinte, meu João. Eu viro um, você vira outro, Fih, ó. Vira o besta. Vira o besta que eu vou virar o Quatro Braços. Vai. Quatro Braços e... Uhul! Olha isso, cara. Mano. Deixa eu ver o besta, deixa eu ver o besta. Olha que louco, mano. Olha isso, igualzinho a boca dele se mexendo. Nossa, que louco, vai. Que louco. Mano, eu, galera, tô de Quatro Braços, tô gigantesco. Qual que é o poder do meu quarto? Uhul! Meu João. Ou não, tô vendo. Olha isso daqui, moço. Olha isso daqui. Cara, você tá precisando dar uma cavadinha, hein? Tá precisando... Ô, Dona, olha aqui, ó. Quando o cachorrinho aqui, ó. Vem cá, olha aqui pra você ver. Peraí, deixa eu subir, deixa eu cavar pra cima aqui, ó. Soma! Ah, eu não consigo colocar bloco na minha mão. Eu vou ter que cavar pra cima assim mesmo, ó. Vai pulando, vai pulando que você consegue. Aí, ó, vem. Cadê você? Chegou, mas não chegou aqui, 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 ó. Uhul! Ah, meu irmão, sabe o cachorro quando ele vai no banheiro? Ah. Ele, depois que ele vai no banheiro, ele joga a terra em cima, né? Ele faz tipo assim, ó, tipo... Não, mentira, você também faz! Olha que louco, gente! Mano! Nossa, que topper, véi. Que topper. Cara, já destransformamos aqui do Quatro Braços, né? Eu tô pensando em virar o Fantasmático, que é um alien que, mano, eu curto pra caramba, né? No Ben 10 Clássico. Qual que você vai virar, meu João? Está na hora do herói! Nossa, que louco, você virou outra T! Vai, então, beleza! Está na hora do... Fantasmático! Olha isso, meu João, olha aqui! Não, não, cuidado, não fica louco aqui, não, sai fora, sai fora. Cara, tá, o que ele faz? Vamos ver o que ele faz, tá? Será que ele tem como assombrar você? Vem cá, meu João, vem cá! Olha que louco, mano! Deixa eu ver. Mano, a textura dele batendo, até ele batendo, muda o jeitinho. Olha que louco, gente, que louco! Olha que louco! Tá aí o seu, qual que é os seus poderes aí, meu João? Não, não, não aparece. Não aparece? Ó, vamos fazer o seguinte, aperta shift. Eita, pega! Descobrimos o poder do miojo, galera! Poder do miojão... É lançar esse laser aí no olho, quando o nosso querido e maravilhoso Trater lançava, né? Olha que louco, velho! E eu curto o fantasmático por isso, né, galera? Ele consegue meio que voar, ele fica invisível aqui, muito louco, e é da hora pra caramba, né, galera? Sem contar que é um fantasmático, né, fi? O bichão é poderoso, tem um certo poder, né, galera? Que coisa louca! Muito bem, agora eu vou virar o diamante, né, para não passar batido, que eu sei que vocês amam o diamante. Então, diamantado pra vocês. Qual que você vai virar, meu João? Meu parceiro, eu ainda estou em dúvida, Donal, mas eu acho que eu vou virar o chamas. Fechou, então, fechou, então. Lá vai, galera! Três, dois, um, e é hora de virar herói! Meninão! Nossa, que louco! O seu Omnitrix deu problema, moço? Deu, ele não ativou o chamas e ativou o besta, legal. Mano, olha o meu, cara, olha o meu! Ele faz aqui, galera, na hora que ele fica em modo de ataque, ele faz a mão dele virar meio que como se fosse, né, uma espécie de espinho pra perfurar o inimigo. Ele também consegue lançar aqui, galera, cristais, velho, diamantes, na verdade, né, ó, no inimigo, mano. Olha que louco! Nossa, o negócio é nervoso, filho, o negócio é nervoso. É outro hype aqui, hein, meu Jão? Pega, filho, pega. Não, esse aí é outro nível, né, Donal? Fala mesmo. Esse daqui é, galera, esse daqui é, ó. Eita, o que apareceu? Meu Jão! Que isso? Ô, Donal, o Isaac saiu aqui perto, o que aconteceu? Eu acho que é porque a gente está usando bastante Omnitrix. Cara, o Kevin11, galera, olha que louco! Ele está usando o poder no diamante! Nossa, que louco! Oi, Kevin11, tudo bom? Cara, olha isso, gente, olha isso, galera. Mano, ele está com, literalmente, todos os poderes que estão usando do chamas ali. Você vê, ele usando do chamas? Olha! Donal, vamos embora. Olha, ele voando, usando do cictoide! Olha aqui, usando do diamante! Nossa, cara, olha aqui, usando do chamas! Mano, que louco! Você está abandonando essa vila, Donal, abandona, abandona. Abandona, abandona o quê? É, abandonar mesmo. Me perdi, meu Jão! Me perdi, mano, eu estou com metade da vida. Me ajuda aí, Vi! Vai, lobo! Não, vai! Eu adorei, eu virei um besta aqui sem querer, Donal. Cara, o besta é forte, meu Jão, vai nessa. Não, vai, vou para cima dele, vai, vou correr, vou correr. Vai, 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 eu estou jogando espinho nele ali, ó. Cuidado com os espinhos aí, moço, cuidado! Nossa, ele pulou e deu um jump aqui do quarto braço. Toma. Uh! Matamos ele! Ah, e agora, Kevin? E agora? Matamos ele. Não, não, ele matou ele, Donal. Mano, acabou com a raça do Kevin 11, galera. Caraca, olha só! Já deu um tempo aqui, inclusive até passou, né? Agora vamos ver qual que é o próximo desenho. Agora, nossa senhora, eu estou vendo várias armaduras aqui no meu inventário. Meu Jão, que negócio que é esse, moço? Quero saber disso. Ô, 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 eu estou achando que agora, meu parceiro, é hora da gente dar uma turbinada aqui nas coisas, a gente dá uma turbinadinha. Ah, exatamente, galera, agora parece que o desenho é nada mais, nada menos do que Max Steel, modo turbo! Nossa, que louco! Olha só, deixa eu dar uma olhada aqui nos itens primeiro. Temos aqui o modo turbo força, temos o modo turbo normal, temos o Max, temos o modo turbo de voo, mega força, modo turbo espinho e o turbo de fogo. Cara, olha o tanto de armadura que tem pra gente ver, então vamos começar rapidamente, rápido. Primeiramente, aqui, ó, eu vou virar o modo turbo normal. Olha aqui, meu Jão! Calma aí, Donão, você não fez o procedimento correto, aqui, ó. Modo turbo! Nossa, agora sim! Quê? A gente voa? Nossa, menina! Agora eu estou nojo. Toma, galera, olha aqui o Donizinho voando. Vem, Donão, vem, gato. Que louco, gente! Eu posso dizer, a gente é super poderoso aqui, Donão, a gente está turbinado agora, né? Cara, que da hora, a gente consegue voar, velho! Nossa, que bala, gente, que bala! Muito bravo mesmo, galera! Olha só, então isso daqui é o modo turbo! E agora temos aqui a aparência do Max, meio que normal, né? Como se fosse meio que a armadurinha dele normal, né, meu Jão? Ó. Não, essa daqui é meio que tipo a roupa, a roupa de treinamento dele, né? É uma roupa básica dele, né? Olha, que da hora! E mesmo assim é da hora, né, velho? Olha que louca! Olha que da hora, né, velho? Mano, essa textura está muito bonitinha! Muito demais! É, também voa! Também voa! Até não precisa de modo turbo de voo, né, galera? Porque a gente já está voando tudo aqui, olha que louco! É só bater asa só, né? Porque a asa dá o charme a mais! Dá o charme a mais! Ó, agora vamos mudar agora o turbo, né? Vamos mudar para o modo turbo de força, galera! Isso aqui ele vira quando ele precisa de uma força, de um braço de homem de verdade, entendeu? Então, modo turbo! Força! Nossa senhora! Olha o tamanho desse gigante, meu João! Meu truto, estou muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito poderoso agora, Donão! Eu acho que nada é capaz de me derrotar, acho que só você mesmo! Vamos ver! Quanto soco para eu te derrotar, meu João! Nossa, brigadinho de gigantes, vai! Calma aí, calma aí! Meu Joris! Meu Joris! Volta aqui, meu Joris! Tempo, Tony! Ô, Tony, dá um tempinho aí! Dá um tempinho! Calma, calma, calma! Ô, a gente... Peraí, peraí, não vai no soco, então? Meu parceiro, é, então... Ah, então você quer! Então você quer! Vamos lá, galera! Como é que o nome daqui é? É Círculo de Fogo! Aqui é Círculo de Fogo, galera! É duela de robô! Fala o seguinte, galera! Já comenta aí embaixo quem vocês acham que vai ganhar! Turbo Tony ou Turbo Mio Jones? Vamos lá, galera! 3, 2, 1... É hora do combate! Nossa senhora, eu tô voando, eu tô voando, cara! Vem, meu Jão, vem! Vem, meu Jão, eu vou ficar no chão! Vem, meu Jão, vem! Vem, meu Jão, vem! Vem, meu Jão, vem! É... Meu Jão, eu sinto de dizer que eu acho que... Não, 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 eu tô vivo aqui, ué! Eu tô vivo, eu só dei TP, só dei TP! Galera, quem comentou aí, ó! Doni Turbo! Já sabe, ganhou, vou dar um coraçãozinho pra vocês aí, beleza? Mas é aí que tá, galera! Olha só, não temos só esse modo Turbo, né? Temos, por exemplo, o modo Turbo de voo! Olha isso, mano! Que louco! Fica só com as asinhas! Será que ele voa melhor? Meu Jão, vamos ver! Pra mim, ele tá... Tá normal aqui, hein, meu Jão! É a mesma coisa dos outros, né? Só ganha as asinhas mesmo! Só ganha as asinhas pra falar que tem, galera! Só pra falar que tem! É um charme, né? É um status a mais! Mano, que da hora! Olha só! Agora, Donizinho vai apelar, galera! Agora a gente vai ter que ter uma força a mais, né? Olha só, meu Jão! Sei que ele ali era o modo Turbo de força! Ele precisa de uma coisa pra acabar com o modo Turbo de força, né, galera? Ele precisa do modo Mega Turbo Força! Meu parceiro, o que é isso? Toma! Cara, esse daqui literalmente é um gigantesco! Cara, só o braço dele dá uns três bonecos, meu! Que isso, velho! Que coisa louca! Olha aqui! Meu parceiro, eu estou poderosíssimo agora, Donão! Não, nem chega aqui perto! Olha, sai fora! Nossa, que poder, cara! Não, Donão! Agora você nem chega perto, parceiro! Agora você nem chega perto! Cara, esse aqui tá forte demais, galera! É um hit! Tira, tipo, metade da vida, velho! Que negócio louco, mano! Ó! Mas não temos só ele de modo Turbo! Temos também aqui o modo Turbo Espinho! Olha que louco, meu Jão! Pega! E ele também voa, ele também voa, né? Todos eles voam! Todos voam! Acho que nenhum não voa! Esse aqui é da hora, galera! Olha o armador dele, galera! Que diferenciado da hora, Onan, velho! Louca do Turbo! Aí, ó! Agora temos aqui também, galera, o Turbo de Fogo, né? Quando ele precisar lançar um foguinho, fazer alguma coisa com fogo, ele tem aqui, ó, o Turbo Fogo! Olha que louco, mano! Olha que bala! Mas, enfim, galera! O vídeo vai terminar por aqui! Eu espero que todos vocês tenham gostado desses três minutos virando desenho aqui! Então, mano, se vocês gostaram pra caramba, dá pra gente trazer vários desses temas aqui virando lobisomem, virando fantasma, virando tudo que vocês quiserem, beleza? Mas o Donizinho vai terminar o vídeo por aqui! E olha só, comenta aí embaixo, galera, o que vocês acharam melhor do desenho que a gente passou aqui hoje! Se foi o Ben 10, se foi o Max Steel... Mano, comenta aí embaixo, beleza? Mas o Donizinho vai terminar o vídeo por aqui! Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!